Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Cara, tá muito massa isso. É a galera deslocando. Velho, vem cá. Dá um passe aqui. Vou bater. Mais uma. Guarda o óculos. Vamos bater. Está ótimo. Vamos bater. Será que eu já estou trazendo mais ou não? Davi, está bem. Bora, gente. Vou bater. Dá para ir com o outro. Vai bater cruzada. Está no bojo. O bojo aguenta a porrada. Ai, meu Deus. Sai, Fernando. Porra. Ah, está complexo. Eu vou deixar aqui a supermática. Dentro da conjuntura atual. Eu já não tenho a minha vida extra. Mas aqui vai dar um progressinho, hein? Dá mais umas porradas aqui. Vai dar esse palco aqui. É ruim ainda. Aqui vai. Isso mesmo. Tchau. . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá que a gente consegue, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.